Bele, bele, tudo bem com você? Professor Clóvis aqui e eu vou te ensinar como decorar a ordem das notas musicais Professor, esse assunto é importante, esse negócio de decorar, eu confundo e tal Eu vou te dizer uma coisa, meu querido, minha querida Saber a ordem das notas musicais, traz pra frente, frente pra trás, é pra lá de importante Não só para tirar música de ouvido Não só para entender a teoria musical Como você que é pré-iniciante Para fazer uma simples afinação com afinador digital Se você entende a ordem das notas musicais, fica tranquilo Se você não entende, você vai ficar perdido Então pra você não ficar perdido aí, confuso Assiste o vídeo até o final Que em questão de alguns minutinhos estará tudo claro, 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 claro Como assim, professor? Esse negócio tem ordem? Tem e muita Qual que é a ordem natural das notas musicais? Vai comigo, vai! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Por cifra Dó, cê, ré, e, ré, e, de Emília Não, gente, que isso? Porta! Você precisa entender a ordem Tanto pelas notas quanto pelas cifras Então a ordem qual que é? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Certo? Sim Pela cifra vai ser assim C, D, E, F, M, fá, G, sol, sol, depois A, lá, depois B, si Se você não entendeu isso, decore Então o que você precisa fazer a partir de agora? Decorar Decorar o que? As? Cifras Decorar as? Cifras Já decorou? Não Não? Não Então decore o que? As cifras Ah, entendi Entendeu? Então você não afina Se você gostou do assunto de hoje Eu vou te pedir no favor Volta lá na nossa página do Facebook Onde eu fiz o post Marca o seu amigo E compartilha Dá aquela dica pro teu amigo ficar pilhado Pra entender melhor esse assunto E tem mais Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo E eu estou com uma super novidade, hein? Eu lancei um curso Bala via WhatsApp Sem teoria Direto ao ponto Informações rápidas e objetivas E eu tiro dúvidas na hora Pelo WhatsApp Esse curso Tá bombando Se você tem problema de ritmos Em quatro semanas Com apenas 15 minutos por dia Eu garanto Que o seu problema Será totalmente solucionado E tem mais Eu lancei um curso Específico De ritmas Rítmica De músicas normais Músicas seculares E específico de música gospel Se você quiser Diferenciar gospel evangélico E gospel católico Nós estamos finalizando Com músicas Desse formato Não perca essa versão do WhatsApp Que é violenta Realmente é bala